Salve, salve, companheiros e companheiras assinantes da plataforma Terra Negra. Hoje, Geologia, Orogênese, colisão de placas. Quando nós falamos em colisão de placas, nós temos que lembrar disso aqui, dos tipos de colisão. Se nós temos dois tipos de placas, continental e oceânica, quantos tipos de colisão nós podemos ter? A resposta está aqui. Um, dois e três. O primeiro tipo representado aqui, uma colisão envolvendo uma placa oceânica. Você lembra que a placa oceânica é a placa mais fina, porém de maior densidade, colidindo com a placa continental. E toda vez que uma placa oceânica colide com a placa continental, a oceânica sendo mais densa, ela vai subductar. Essa subducção, o mergulho da placa na cenosfera, até sofrer o processo de fusão, reciclar e voltar a ser magma. Para ocorrer a subducção, que é esse mergulho da placa na cenosfera, o pré-requisito é que a colisão tenha uma placa oceânica. A colisão pode ser oceânica continental, subducta a oceânica, que é mais densa. A colisão oceânica-oceânica vai subductar a placa oceânica mais densa. Nesses dois casos, o primeiro exemplo aqui de colisão oceânica-continental, a cordilheira dos Andes. O segundo caso, o exemplo clássico de colisão oceânica-oceânica, a formação do arquipélago do Japão. Nesse caso, como são duas placas bem finas, nós não temos grandes altitudes. Agora, um caso diferente é o caso que envolve uma colisão continental-continental. As placas continentais, apesar de mais espessas, não têm densidade suficiente para penetrar na cenosfera. Aí uma acaba subindo sobre a outra. E esse subir sobre a outra é o que nós chamamos de obducção. A definição é o cavalgamento de uma placa sobre a outra. O exemplo clássico é a cordilheira do Himalaia. Vale ressaltar que no início da formação do Himalaia, quando a placa onde está a Índia hoje, a placa indo-australiana, ela se deslocou, a placa onde fica a Índia, se deslocou da costa africana e bateu na placa euro-asiática. No início do processo de colisão, teve a subducção, mas a fase atual é uma fase de obducção. Então, quando falamos de subducção continental-oceânica, o exemplo clássico é a formação da cordilheira dos Andes. E aí surge um detalhe. Quando falamos em cordilheira, falamos de um conjunto de montanhas. Não confunda cordilheira com pico. A cordilheira dos Andes tem vários picos, inúmeros picos. O mais famoso e o maior de todos, o Aconcagua, a sentinela de pedra, lá nos Andes. Mas, assim como a Concagua, no lado chileno, nós temos o vulcão Oroz de Salgado, que também possui uma altitude parecida com a da Concagua. Quando nós falamos pico, é o cume, é o ponto mais alto daquela cordilheira, que é composta por várias montanhas. Bem, o exemplo clássico de colisão oceânica-oceânica, a formação do Japão. Duas placas oceânicas, menor espessura, a mais densa mergulha. E o exemplo clássico de formação continental-continental, a formação da cordilheira do Himalaia. Himalaia. Himalaia é uma cordilheira gigantesca no norte da Índia. Pega parte ali do Paquistão, passa próxima à região da Cachimira, pega a Índia, do outro lado a China, e no meio ali o Nepal, o Butão, e parte do Tibete foi anexada pela China. Uma cordilheira bem significativa. E lá no Himalaia, nós temos um pico, que se destaca em todo o planeta, naquele conjunto de vários picos, que é o famoso Everest, o teto do mundo, com aproximadamente 8.848 metros de altitude. Para você ter uma noção do que nós estamos falando aqui, em termos de altitude, a altitude máxima no Brasil, o pico da neblina no Amazonas, algo em torno de 2.994. São altitudes significativas na região do Himalaia. E caso surja essa pergunta, o que explica a tamanha diferença de 8.000 para 7.000, de 9 para 7, 8, 800, quase 9, é o tipo de colisão. Aqui é uma colisão que envolve duas placas de maior espessura. E aqui é uma placa bem espessa, uma placa mais fininha. Então, quando falamos de colisão de placas, não podemos esquecer. Colisão oceânica-continental, oceânica-oceânica, e continental-continental. Dos três tipos, qual vai ser o objeto de estudo mais incisivo aqui para a gente no Terra Negra? Nós vamos focar muito na colisão mais completa que existe, que é a colisão oceânica-continental, como é o caso dos Andes. Nessa colisão, nós temos as cinco principais consequências das áreas de colisão, e que você, aluno, tem de dominar, que são os terremotos, os maremotos, os vulcões, os dobramentos modernos, e as forças oceânicas. Por exemplo, quando falamos do Himalaia, nós não temos atividade vulcânica em grande intensidade. Pouquíssima. Quando falamos do Japão, nós não temos os grandes dobramentos modernos. Daí, o nosso foco ser esse primeiro tipo de colisão. A colisão Andina, que envolve as cinco principais consequências, que nós vamos estudar, uma por uma, causa, a origem do processo, e o desdobramento do processo. Além do mais, a formação que deu origem aos Andes, a formação mais próxima do território do país, que mais aparece nas suas provas, inclusive no Enem, que é o Brasil. E nós vamos começar a associar os Andes ao estudo geológico e geomorfológico do território brasileiro. Tranquilo? Por hoje é só. Um abraço. Valeu!